Passamos do estado brasileiro com a maior adesão ao isolamento social em meados de março para o penúltimo lugar. Segundo o levantamento do site Inloco, Goiás registrou apenas 38,3% da população dentro de casa nos últimos dias. Perdemos apenas para o Tocantins, com 37% de adesão ao isolamento. E hoje o que vemos é um afrouxamento perigoso das regras de distanciamento. Trânsito movimentado, muita gente nas ruas e nem todos com máscara. Uma medida de segurança obrigatória em Goiás. O último decreto do governo do estado liberou o funcionamento de novos setores como salões de beleza, concessionárias e atendimento médico em consultórios, por exemplo. Mas o que se vê é praticamente todo o comércio de rua aberto. Vídeos feitos por telespectadores mostram uma boate aparentemente funcionando em Aparecida. A regra tem que valer para todos, né? Bares, boates, motéis. Estão suspensas essas atividades. E alguns funcionam em detrimento de outros, é deslealdade, né? Esse outro vídeo mostra uma partida de futebol no Jardim das Esmeraldas. Os especialistas alertam que esse afrouxamento, o descuido com as regras de distanciamento social, é um dos principais motivos para o aumento do número de casos da Covid-19. E com a chegada do período de inverno, a preocupação é que essa situação fique ainda pior. Eles pedem para que a população fique mais consciente, para que o governo, então, não seja obrigado a lançar mão do lockdown. Uma medida que proíbe a circulação de pessoas em determinado lugar. Na primeira semana do primeiro decreto, foi quando nós chegamos aí no ranking entre os estados com o maior número de pessoas em isolamento social. Se nós, pelo menos, conseguíssemos manter algo parecido, já teríamos uma situação bem melhorada. Por que? Precisamos controlar. Para termos leitos suficientes para todos que precisem. De ontem para hoje, foram notificados 102 casos em Goiás. Diante desse quadro, o governo estadual anunciou o endurecimento na fiscalização, até que o índice de isolamento volte a subir. Movimento de secretarias, polícia militar, bombeiros, pessoas com anúncio, eventualmente, de megafone na rua, para facilitar a comunicação. A punição, ela, no primeiro momento, na realidade, ela é mais orientativa, mas a prefeitura, junto com a vigilância sanitária, eles também estão autuando os estabelecimentos que não estão cumprindo o protocolo. E o governo não descerta medidas mais drásticas. Se o isolamento não for atingido, pode chegar a medidas que você feche parques, feche movimentação de determinadas ruas, avenidas, para evitar que as pessoas se locomovam.